Você está na Rádio Geek, não desliga não, viu meu? Olá compulsivos, estamos de volta ao vivo finalmente. Vocês que estão acompanhando o programa sabem que tivemos aí duas reprises, sinto muito a minha ausência. Estou de volta agora depois de longo e tenebroso inverno. E hoje, pra você que é do mercado pet, você que tem um pequeno pet shop, um grande empreendimento, hoje o dia é pra você. Estou do lado aqui do Fábio Zeman, que é nada mais nada menos do que o próprio otário da MyPet Brasil. É isso, é assim que eu te acho? MyPet Brasil? Na internet pode procurar que você vai encontrar. É isso aí. E vamos falar um pouquinho desse mercado, o cara está acabando de vir de evento, está cheio de novidade. E vamos falar também das velhas novidades que o mercado, das peças que o mercado prega na gente, né? A Ema, nós temos uma cachorrinha aqui na rádio, está toda faceirinha e contente. Então, se você tem cachorro, se você tem interesse no assunto, hoje é o dia pra você. Lembrando que estamos ao vivo via rádio, via aplicativo e Facebook. E, portanto, você pode interagir conosco no WhatsApp, no 11 973136617. 11 973136617. E vamos lá, Fabião, cara, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui. Bom, o prazer é tudo meu. É, bom, legal. Quando começa a entrevista, a gente nunca sabe o que fazer, né? Não, nunca sabe. Fica tranquilo. Cara, vamos lá. Começa a contar um pouquinho do que é a MyPet, como você chegou aí e tudo mais. E depois vamos falar, estender isso pra um mercado e como é o que você está vendo essa guerra, né, cara? Assim, é um mercado que veio de bolha e que, de repente, a gente está num momento que é mais um mercado afetado pelo chinês, mais um mercado afetado pela dificuldade de produção brasileira, né? Então, vamos começar. Você, cara, desde quando e por quê? Vamos lá. Primeiramente, né, Davi, obrigado aí pelo convite de participar do programa. Estou muito honrado. Eu queria pedir desculpas pra Ema, inclusive, que é a cachorrinha aqui da rádio. Eu não sabia da existência dela. Eu que não me dei, Ema, desculpa! Se eu soubesse, eu tinha trazido um brinquedinho, um petisco, mas... Eu trago, eu trago semana que vem. Você me dá, eu trago pra ela. Tá bom. O seu nome. Fica pra uma próxima visita aí. A gente pode dizer que eu caí de paraquedas lá no nosso negócio, que é a MyPet. É um negócio fundado pelo meu pai, acho que mais ou menos uns 35 anos atrás. Eu gostei do nome do programa, né, Empreendedores Compulsivos. Compulsivos, é isso aí. Eu, na verdade, acabei me descobrindo empreendedor, né? Eu fui descobrir que eu estava empreendendo depois de já ter empreendido há alguns anos. É assim, é assim. Na época, meu pai separou a empresa de uma sociedade. Eu fui trabalhar com ele, assinei contrato social, virei sócio dele, mas eu só fui descobrir das responsabilidades três ou quatro anos depois. Então, eu sou formado em jornalismo, né? Não tenho formação administrativa. Me formei ali na raça mesmo, mas faz dez anos que eu comecei a trabalhar lá com ele. E desde então, venho aprendendo gestão. Dez anos você tá lá. Você tá com quantos anos, cara? Eu tô com 32. 32. Eu fui trabalhar lá quando eu tinha 21, 22 anos. 21 pra 22. Eu tava terminando a faculdade de jornalismo, quando teve essa situação de separação das empresas, e eu fui lá ajudar meu pai e empreender com ele nesse mundo de gestão empresarial aí. Cara, e me conta o que que você viu nesses dez anos de mercado? O que que a gente tinha e o que que a gente tem hoje, assim? O que que aconteceu? Olha, David, pra ser muito sincero, esses últimos anos foram bem difíceis, né? Eu acho que não só pro mercado pet, mas pra economia como um todo. eu acho que a gente tá saindo de uma bolha agora, mas uma bolha mais de parar de se preocupar com as contas pra pagar, né? E tentar sair dessa bolha pra começar a fazer alguma coisa diferente e não esperar mais que o governo tente salvar as nossas vidas, né? Eu mesmo caí nessa armadilha de, desde 2015, 2016, acreditar que a economia ou o governo iam fazer alguma coisa pra mudar. Perfeito. É, mas esse foi o ano do estalo e eu, a gente optou, né, é engraçado falar isso, por não esperar mais e arregaçar as mangas e fazer o nosso negócio acontecer. Você vê mais gente fazendo isso, assim? Porque realmente eu senti que o mercado aqueceu esse ano, cara, assim, é, é, você sabe, tem uma agência de publicidade e uma escola. Esse ano mudou muito o panorama, assim, pelo menos o meu telefone voltou a tocar, ele já tava com teia de aranha, tava muito difícil, é, a escola tá muito bem obrigada, assim, os sábados são lotados na escola, claro que ainda tem o GAPS, ainda podia melhorar, mas os sábados estão lotados, mas é porque as pessoas não têm dinheiro, mas resolveram se mexer. Elas continuam desesperadas. É, é um movimento... Muito bom, né, Davi? Mas desesperados sem movimento. É, na verdade, o que o... é um pouco de também manter as aparências, né, a gente tá com dificuldade, a gente passa por... a gente vê as pessoas também com problemas pessoais, problemas financeiros, mas se a gente ficar só pensando nisso, a gente não vai conseguir fazer nada e eu acredito muito que a gente tem que fazer o negócio acontecer e as outras pessoas também têm que empreender e fazer as coisas acontecerem, até pra gente desenvolver o nosso país e construir aquilo que a gente quer pra gente mesmo como país, né? Que bonito. Mas é, é verdade, é verdade, é isso. Mano, entrando nesse assunto de crise, não era nessa ordem que eu ia perguntar, mas já que entramos nesse assunto da crise, existe uma análise de mercado, ela não é só minha, eu posso citar uma dezena de universidades agora e revistas e publicações famosas, mas todo mundo repete, que é o seguinte, a gente tá vivendo uma crise muito extensa, a gente teve um ápice, um pico em 2014, um segundo em 2016 e a gente não sabe quando vai ser o próximo, né? Mas a gente tá vivendo uma crise extensa, só que a gente tá falando de cinco anos. A incrível marolinha do nosso queridíssimo presidiário, ela não é uma marolinha e ela veio, ela foi abafada em 2014 com um espetáculo de Copa e depois de 16 e de Olimpíadas, isso foi abafado pra gente e as crises extensas fazem com que as pessoas com maior consciência começaram a ter menos filhos e por consequência despender o seu amor em mais cachorros e ocasionalmente mais gatos. Aí cabe duas observações, a primeira, mais cachorros, sim, a população de cães nos últimos seis anos, de cães domésticos, né? Ela dobrou, a gente tem nos últimos seis anos o dobro de cães que a gente tinha há sete anos atrás, né? E a gente tem este ano, né? O dobro do que a gente tinha há sete anos atrás. E nós temos também esse cenário onde as pessoas têm o medo de empreender ao mesmo tempo. Só que a gente começa a ter cães tratados como membros de família cada vez mais. Isso é uma tendência antiga, desde 2004 ela vem acontecendo e a gente tem cães no lugar de filhos e agora gatos no lugar de filhos também. Gato também é uma análise do YouTube, não sei se você sabe. Perguntaram para um robô japonês de inteligência artificial que viu 10 mil horas de YouTube e perguntaram assim, e aí o que você aprendeu? Ele falou assim, aprendi o que é gente. E além de gente, o que você aprendeu? Aprendi a diferenciar gente de gatos. Porque gatos é a segunda coisa que mais tem no YouTube. É gato. Ah, é gatos. É gatos. É o que mais tem no YouTube. Cara, eu não gostava de gato, e eu vejo isso nas pessoas hoje em dia, elas odeiam gato, querem bater no gato, custe o que custar, só pelo simples fato de ser um gato. E eu tinha um pouco desse preconceito. Até um dia que a minha querida esposa, hoje a Diana, a gente começou a morar juntos e ela falou, ah, eu quero ter um gato. Falei, não, mas não vai ter um gato nem a pau, cara. Se tiver um gato, vai chamar chispas, pode anotar aí. Ah, mas ela convenceu, a gente foi conversando, foi conversando, me convenceu de ter um gato. Falei, cara, beleza, a gente vai ter um gato, mas ele não vai entrar no nosso quarto, né? Ele vai ficar na sala dele, vai ficar na sala e vai ficar no espacinho dele. Três meses. Mas no primeiro dia que o gato chegou, a gente já estava levemente apaixonado. No segundo dia, no terceiro dia, hoje é, dorme com a gente. Quer dizer, hoje só não dorme com a gente porque eu descobri que eu sou rinítico, inclusive, graças aos gatos. E gato tem essa propriedade, é. Desenvolvi uma leve asma em relação a isso também, porque é muito pelo que eles soltam. Mas hoje eu sou um fã de gatos, recomendo altamente, se você não tem um gato. E se você tem uma casa que é telada, um apartamento que tem segurança para o gato, eu recomendo fortemente que você procure uma ONG e adote um gatinho, porque vai valer a pena. Legal. Mas aí me fala, esse mercado com mais gatos? Então, você... E com cães de família. Sim, você até comentou do... Hoje todo mundo fala, né, que o cachorro e o gato fazem parte da família. Ontem eu estava fazendo um curso lá no Senac e o professor até contou uma história engraçada, acho que era da esposa dele, se eu não me engano, ou alguma prima, que o pet shop ligou para a casa dela para avisar que o cachorro dela tinha ficado pronto e ela ficou revoltada. Como assim você vai chamar meu cachorro de cachorro? Ele tem um nome, né? Ela ficou completamente ofendida porque é isso. Hoje não é mais só um animal, né? É realmente um membro da família. Ele é, ele é. E como é que você está sentindo isso em você, né, Vem? Você tem uma... Explica melhor. Você tem uma distribuidora e fabricante. Isso. A gente distribui, tem uma linha de mais ou menos 3 mil itens. O nosso forte é o acessório, né? A gente vende caminha, roupinha, peitoral para cachorro, brinquedinho, petisco. A gente só não trabalha... Na distribuição, a gente só não trabalha com ração, né? A ração a gente vende através de outro canal, que é o AZ Pet Shop, né? Não sei se eu posso fazer o... Pode, deve, 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 deve. Que também é um dos líderes de mercado, cara, inclusive, o AZ Pet Shop. É, a gente tenta fazer um bom trabalho ali. E... Agora, do nosso negócio, né, Davi? Você me perguntou sobre empreendedorismo também. A gente sente uma... A gente sente, não. A gente percebe... A gente vê uma procura muito grande das pessoas de quererem empreender e montar um pet shop, né? Então, a gente recebe muita gente lá. Eles acabam encontrando no Google, né? Procuram como montar um pet shop ou dicas, distribuidores, fornecedores de produtos pet. Acabam encontrando a gente. E a gente tem um canal legal lá dentro. Tem uma vendedora interna que acaba dando dicas de produtos para comprar. A margem que eles podem aplicar nos produtos. Mas, tirando a AZ Pet Shop, você vende na internet também. A gente vende na internet também, no atacado. Mas é para... No atacado. No atacado. E aí, o cara, ele estava me contando fora do ar, galera. Que foi um cara lá montar, né? Falou até a cifra, não precisamos expor, né? Mas... Mas... Não, aliás, vou assim. O cara fez uma compra de 5 mil reais no seu showroom. Isso. Para montar a loja dele. Você acha que com um aporte de 5, assim, o cara tem um mix de produto suficiente para montar o negócio dele? Olha, Davi, depende muito do tamanho da loja, né? Uma lojinha ali. Uma lojinha de acessórios, você consegue encher bastante a loja. É? Porque a gente vende kit de cama, por exemplo, que vem 5 números de cama. Tá. Que já dá... Custa menos de 100 reais, por exemplo. Então, se você comprar aí 50 jogos dessa cama, você vai conseguir encher um bom espaço nas prateleiras. Mas, um pet shop, ele é muito mais do que isso, né? Ele tem que ter o serviço, um banho e tosa. O dinheiro vem do serviço mesmo, né? É, eu acho que o... Se quiser investir num veterinário também. Mas, com 5 mil, digamos que dá para começar um negócio bacana. Dá para fazer vista na loja, né? Dá para oferecer. Dá para oferecer. Um bocadinho, um bom mix. Mas, investir num pet shop, Davi, aí é um dinheiro mais alto, né? A gente também percebe uma certa ilusão nas pessoas de que ela conseguiu uma grana ali, às vezes, de uma rescisão de um emprego. E acha que ela vai conseguir já montar um negócio só com aquele dinheiro. Mas, você sabe, né, Davi? Você também já está há muitos anos no mercado. Você tem que escolher um ponto adequado, você tem que reformar a loja, tem que investir no marketing. Não é simplesmente abrir as portas, tacar o produto nas prateleiras e achar que vai... Mantar um capital de giro, né? Começam a vir as contas todas, você tem tudo para pagar de... Sei lá, Iuta, vai ter que ter o site, vai ter que ter... Vai fazer um panfleto, pagar uma pessoa para distribuir, sei lá, né? Agora, eu ainda sinto muita falta, na verdade, além do investimento em produtos, é na própria capacitação, né, Davi? As pessoas, elas precisam se capacitar um pouco melhor na hora de abrir um negócio. Você sente isso, cara? Você vendendo no atacado, você sente que as pessoas não estão preparadas? Eu sinto, Davi, porque eu mesmo também sinto essa necessidade em mim mesmo, né? Apesar de eu já ter feito curso de administração, de... Tá, mas aí é de você melhorar, né? Até que ponto você acha que as pessoas não têm o mínimo? Ah, difícil responder, hein? Não, mas assim, você sente isso? Você vê que as pessoas estão abrindo desavisadas porque alguém contou para ela que pet shop é legal? Exato, que é que o mercado pet está em expansão. Essa é a pergunta que mais me fazem, né? Tem muita gente que, ah, o que você faz? Eu falo, ah, eu tenho uma distribuidora de produtos pet. Nossa, você deve estar milionário. Nossa, você deve estar rico. E não é bem assim, né? Qualquer negócio, eu acho que você tem que trabalhar muito ali. E independente do segmento também, se você não tiver uma boa gestão, eu acho que a chance de você não ter sucesso aumenta, né? Tá. E para o cara aqui, isso é um ótimo posicionamento para quem está ouvindo a gente, pensando em abrir um. Então, você diria o quê? Prepare-se para todas essas despesas, não pense que é só uma primeira compra. Eu acho que sim, Davi. Eu acho que o que eu aprendi muito nesses últimos meses, até não foi nem nos últimos anos, é que a gente aprende muito também no relacionamento com as pessoas, né? Perfeito. O Davi sabe aí que eu já chamei ele para conversar algumas vezes também, com o objetivo, entre aspas, de fazer negócio, mas no fim eu estava também absorvendo a experiência que você tem, o conhecimento que você tem. Então, eu acho que uma grande dica não precisa nem ser se inscrever num curso ou fazer alguma pós em administração, mas conversa com outras pessoas que estão empreendendo, tenta entender o momento delas, que tipo de dificuldade elas têm no dia a dia. Eu costumo dizer, Davi, que você começa a empreender de verdade a partir do momento que você contrata a primeira pessoa. Perfeito. É, que aí você começa a lidar um pouco já com as entranhas da burocracia, das leis, né, do trabalho e não é uma coisa tão simples assim quanto pode parecer. Excelente. E quem já tem um negócio? O cara já está nessa etapa. É verdade, a gente está no... O mercado pet é um mercado de expansão. Poucas coisas têm um crescimento tão sólido nos últimos anos quanto o do mercado pet. O que as pessoas esquecem de dizer é que a gente tem muitos entrantes, né? Eu me lembro que em 2005, quando trabalhei pela primeira vez com uma marca de bifinho, existiam cinco marcas de bifinho no mercado. Cinco. Hoje, tem pelo menos 11 grandes e você ainda tem um concorrente enorme que é aquele cara fazendo bifinho, defumando na churrasqueira da casa dele e vendendo a granel um produto sem marca. Então, você está concorrendo com todos os níveis de pessoas. No teu mercado, nem consigo imaginar, e aí eu quero que você aproveite e já conta, você recentemente absorveu uma indústria dessa parte de tecidos, de roupinha e caminha. Isso, uma confecção, né? Uma confecção. A gente começou a fabricar caminha, roupinha, reitoral. Como é que você sente essa coisa do entrante hoje? Quem está agora sendo um entrante novo? Que tipo de dica eu posso dar para ele? Não, não só dica, assim. Como é que você enxerga mesmo, cara? Como é que está isso aí? Esses caras chegam em você como? Sabe? Tudo doido mesmo, sem saber nada. Chega sabendo, tem de todo tipo. Não, o mercado pet, ele é muito legal, ele é muito dinâmico, né, Davi? Então, o pessoal hoje fabrica de tudo, né? A gente tem cerveja para cachorro, tem vinho para cachorro, tem padarias já especializadas em fazer biscoitos e pães para cachorro. Tem muita coisa bacana que o pessoal faz. Que nem você comentou, antigamente tinha cinco marcas de bifinho, hoje realmente tem 20, 25. Muitas delas novas acabam entrando em contato com a gente. Mas, às vezes, eles não têm uma política bem definida, né? Se eles querem atender a loja ou se eles querem atender o distribuidor. Tem muita gente com ideias muito boas. O mercado que cresce ano a ano, tem muita oportunidade aí para todo mundo. Agora, você sente que cresce mais fornecedores do que consumidores? Eu sinto que está igual. Está igual? Eu sinto que está igual. Hoje, eu tenho a sensação de que tem muita gente fazendo mais do mesmo, né? Então, acho que vai se diferenciar quem realmente souber trabalhar bem uma marca ou saber trabalhar bem uma experiência com o consumidor, né? Isso é o que falam muito hoje, né, Davi? O produto por produto, ele virou commodity, né? Hoje, o produto que eu faço tem outros 100, 200 que fazem. O que vai diferenciar realmente é o nosso atendimento, é a entrega que a gente faz da experiência para o cliente. Isso é uma coisa que nem todo mundo ainda captou. E até no nosso segmento, e eu acho que isso acontece também em todos os outros, tem empresas muito tradicionais que existem há muitos anos, que até tem um nome muito forte no mercado, só que já está começando a sofrer algumas consequências. Então, aquele cara que achava que o produto dele ia vender só porque ele tem aquela marca, não dá mais, né, Davi? Você precisa se mexer. Quem não está numa rede social hoje está fora do mercado. Um dia, eu estava conversando com um cliente nosso, direto no Pet Shopping. Ele era gerente de uma loja lá na Vila Prudente. Eu perguntei para ele, ah, qual é o critério que você tem hoje para cadastrar um produto novo na sua loja? Ele falou, cara, é o dono, né, que normalmente faz a seleção, porque os fornecedores entram em contato com o dono. E quando ele traz para mim, ó, Tiago, o nome dele era Tiago, o que você acha da gente cadastrar esse produto na loja? Ele fala, ó, espera um minutinho, quer dizer, espera um dia, amanhã eu te respondo. Quando ele chega em casa, ele pesquisa na rede social o que estão falando daquele produto, se aquele produto está tendo uma boa, está tendo uma procura, tem uma demanda, e no dia seguinte ele responde para o chefe se vale a pena ou não vale a pena cadastrar aquele produto. É um termômetro. Então, não é mais só a marca, o nome da marca, a gente tem que estar ligado ao que as pessoas estão falando dela nas redes sociais. E aí, para você, então, a internet virou rede social? Sim, acho que sim, nunca tinha pensado nisso. É, porque você sabe que, isso é uma pesquisa recente também, se não me falha a memória agora, 82% das pessoas não registram a internet, quando você fala assim, o que é internet? Aí fala, ah, é Facebook, é Instagram, é YouTube, ele fala de o que ele acessa na internet. Ele não entende que há uma rede de conexão, ele não entende que tem um P2P, que você chega no computador de outra pessoa. Ele não entende que você pode fazer uma busca no Google e encontrar sites que tenham respostas e informações sobre ele. Ele vai direto no YouTube. Tá ligado? O cachorro dele, vou falar do meu, meu caso, meu cachorro está com uma coceira no ouvido diferente. Aí, claro que eu vou levar no veterinário, mas quando você nota de noite, não tem veterinário naquela hora, e não é algo urgente para eu levar num 24 horas. Eu vou olhar na internet, né? Vou colocar coceira, cachorro, ouvido. As pessoas fazem isso direto no YouTube. Elas não vão no Google mais. O YouTube já é o segundo maior buscador, né? Elas vão direto no YouTube e vão ver o que as pessoas têm para falar. Ela não faz mais uma busca de página atrás de página. Me lembrou agora, voltando ao nosso gato, a nossa gatinha framboesa, que chama, e depois a gente acabou adotando. Você vê, né, Davi? Eu não gostava de gato e hoje tenho dois gatos. Então, é a framboesa e o azeitona. E logo no começo, a framboesa acabou ficando doente, ficou doentinha, e tinha que dar um remedinho para ela na boca. Só que você já viu gato, né, Davi? Aquelas... Os dentes super afiados, se você vacilar, você perde o dedo, literalmente. Então, a gente foi procurar no YouTube dicas para dar o remédio para gato. E tem gente que você pega na nuca do gato, para ele ficar imobilizado. E foi isso, foi através do YouTube, também da internet, né, do YouTube, que a gente conseguiu dar o remédio para ela. Só de curiosidade, esses são seus primeiros animais, assim? Ou você já tinha cachorro? Não, quando eu era criança, a gente tinha de tudo. Tinha tartaruga em casa, tinha periquito, tinha papagaio, né, numa época que era legalizado. Tinha aquário, né? Na verdade, o negócio lá do meu pai começou com aquarismo. Então, eu vou tentar explicar aqui, como é rádio, não sei se vai ficar muito claro, mas o nosso negócio começou, Davi, de uma maneira até curiosa. O meu avô fazia aqueles letreiros de bar, aquelas placas pretas com letra amarelinha. Sim. Ele fazia aquilo. E um dos moldes para fazer esse produto estava encostado. Então, o meu pai e o meu tio... Ah, ele fazia, ele tinha um tipo de injetora para fazer. É, ele desenvolvia o molde e tinha injetora também para produzir a peça. Para você que não nasceu no século passado, Fábio Zima, aqui ao meu lado, está falando de um tipo de placa perfurada, preta, que tinha umas letrinhas amarelas com dois pininhos atrás e você ia ordenando essas letras lado a lado. Gabriel Pazotto estava me olhando com uma cara... Aí, ele acaba me fazendo... Nossa, entendi. Então, sinal de que eu consegui descrever para você, ouvinte, aí em casa. Hoje é um produto retrô, né, Davi? Produto retrô. Voltaram a vender. Ah, é? O meu avô, inclusive, voltou a produzir esse tipo de produto. Ele ainda tem a mesma máquina? Ele ainda... Não sei. A mesma máquina, eu não sei se tem. Mas o molde, ele tem, né? Então, ele voltou a produzir. Genial. É... Enfim... Cara, tem tudo a ver. Eu acho que a gente devia colocar uma aqui na rádio, hein, Pazotão? Colocar lá na porta os nomes dos programas, na data, no dia. Cara, isso tem um nome louco, hein? Ó, hashtag fica a dica, vou contactar o seu avô. Tá, eu vou descolar um para você e os brinquedinhos da Ema. E... E na época, o meu pai e o meu tio gostavam muito de aquarismo, né? Eles iam para a Ilhabela pegar os peixes marinhos e eles montavam os próprios aquários. E tem um produto, é que hoje está muito em desuso. Caiu de... Não se usa mais, mas é um produto chamado placa biológica. É um filtro placa biológica. Se você procurar no Google, você vai ver. Também é uma plaquinha preta perfuradinha. De aquarismo. De aquarismo. Então, na época... Ah, eu sei. Fica no fundo, que é para separar... Isso, embaixo do cascalho. É, para separar a porcaria do... Isso, ajuda a filtrar a água. Então, na época, o meu pai e o meu tio pegaram esse molde que estava encostado do meu avô, deram uma reformada e fizeram esse produto, que é a placa biológica. Então, o negócio começou com isso. Depois, eles foram desenvolvendo outros produtos para aquarismo, né? Numa época que isso não existia no Brasil. E a linha foi crescendo. Depois, eles fizeram produtos para cachorro, fizeram produtos para gato, fizeram produtos para pássaros. E virou o que a empresa é hoje. Nossa, uma placa biológica é um negócio que dá dinheiro, cara. Estou vendo? Uma plaquinha custa R$ 2,90 aqui na internet. Hoje em dia, não dá mais. Não dá, não dá. 14 por 14 centímetros. Parece um protetor de cooler de computador, gente. Para você que não está vendo e não tem a chance de olhar, ele é um protetor do cooler do computador mesmo. Aquela gradinha que protege um cooler de computador. É exatamente aquilo. 14 por 14 centímetros, custa R$ 2,90 na internet. Pronto, dedurei. E hoje em dia tem filtros de aquário muito mais modernos, né? Que dão menos manutenção. Então, esse é um produto que... O negócio começou com esse produto, mas hoje não existe mais. É um pouco do que também passa... A gente vê isso em grandes indústrias, né, Davi? Um produto que era top de linha, que era campeão de vendas, que sustentava, inclusive, a empresa, a grande fonte de receita. De uma hora para outra, o mercado muda e não se usa mais. E você tem que se reinventar, né? Isso aí. Falando em reinvenção, vamos tirar aqui um rápido intervalo de alguns minutos, intervalo comercial. A gente já volta para falar de China e influência dos outros players no mercado com você. Até já. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Agora vamos fazer uma graninha aí, né? Hora dos comerciais, hein? Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek. 11-97313-6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11-97313-6617. Anote e participe. E o mercado, onde ele atua. Toda quarta-feira, às 3h30 da tarde. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem? Olá, compulsivos. Eu sou o Alessandro Saad e estou com vocês toda quarta-feira, às 5h da tarde, aqui na Rádio Geek. Falando sobre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios. Você não pode perder, eu estou esperando você. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br Para celebrar os 80 anos do Batman, a edição de agosto do Mundo dos Super-Heróis investiga como o herói se tornou uma das figuras mais importantes da cultura nerd. A edição também apresenta as novidades do personagem nas telas e na HQ. E traz uma coleção de cards sobre os diversos trajes do Batman. E ainda os bastidores de The Boys, a nova série de sucesso do Amazon Prime. Teste nerd sobre o Homem-Aranha, resenhas e muito mais. Já nas bancas, venha conhecer o Império do Ar Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça o orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado.com.br ou pelo WhatsApp do 11 94036-6603. Especializados em ar condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar Condicionado, 11 94036-6603. Aí, meu, de volta agora com a programação, hein, bicho? Olá, compulsivos. Estamos de volta aqui com o Fábio Zimanda, My Pet Brasil. Cara, eu insisto em dizer, a gente tem que gravar os intervalos. As coisas melhores acontecem no intervalo. Meu, a gente estava falando de várias coisas aqui. Inclusive que o mercado de distribuição é um mercado bem fechado. Tem pouca gente, todo mundo se conhece. E você não precisa entregar ninguém. Mas eu fico imaginando aqui que é meio aquela coisa de que na frente um baba ovo para o outro e nas costas deve falar mal para caramba. Não entregue ninguém e não se entregue. Mas a gente sabe que é assim. Agora, teve um evento disso, que você foi recentemente. Onde que foi? Foi em Mirassol. Mirassol. Como é que foi o evento, cara? O que você sentiu dele e o que isso agrega realmente ao empreendedor? O cara que tem lá um negócio, que é um novo entrante, e ele fala, putz, mas vale a pena cair daqui para Mirassol, para fazer... O que você fala para esse cara? Então, vale a pena porque é uma feira muito voltada para negócios, né? Então, no fim desse mês vai ter uma feira aqui em São Paulo, mas ela é mais voltada para o conceito dos fabricantes. Isso é qual, é a Pet S.A.? Isso, é a Pet S.A. no fim de agosto. Só que vai muito público final, né? Então, vai desde lojas pequenas até gente curiosa, interessada em montar um Pet. É mais uma feira de apresentação das marcas. Essa feira que aconteceu agora em Mirassol foi uma feira muito mais voltada para fabricantes e distribuidores, ou grandes redes de lojas. Então, é gente que já está consolidada, por assim dizer, no mercado, né? Já tem uma linha bem definida, políticas comerciais bacanas, e com um público certeiro ali que quer comprar aquele produto. Então, digamos que de mil visitantes que tinham lá, eram pessoas muito qualificadas, prontas para comprar daqueles fabricantes, né? Então, para o pessoal que estava expondo também... Para ser distribuidores deles. Sim, então, para o pessoal que estava expondo também, era uma feira muito interessante deles participarem. É, rolou negócio para você lá? Valeu a visita? A gente fechou algumas campanhas, algumas novas parcerias também com gente que a gente ainda... Com pessoas que a gente já conhecia de nome, mas ainda não tinha fechado nenhum contrato, né? Por assim dizer. Então, é longe realmente da gente saindo para cá. É, porque dá medo de... Mas tem um dado curioso, né, Davi? Tem muitos fornecedores hoje do segmento pet, ficam no interior, mais especificamente perto ali de Cafelândia. Inclusive, recentemente teve um projeto de lei, inclusive, que queriam transformar a Cafelândia num polo pet. É mesmo? Porque tem muitos fabricantes lá de... Parte de plástico, parte de caminhas... 217 quilômetros de São Paulo. Estou vendo Cafelândia aqui. É distante também. Então, é uma feira que ocorre longe da capital, aqui de São Paulo, mas que no entorno, lá na região, tem muitos fabricantes dispostos ali a apresentar os produtos. Que legal, cara. E tem um gênero lá, assim? É mais do lado têxtil, injetoras, etc? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem desde injeção, né, de bebedouro para passarinho, por exemplo, que é de plástico, até roupinha para cachorro, caminha para cachorro. Tem de tudo. Tem alguns produtos hoje no segmento, Davi, que são muito fáceis de produzir, né, por assim dizer. Fáceis entre aspas, né? Mas, por exemplo, para você investir numa fábrica de caminha ou de roupinha, não é um investimento tão alto, assim, como uma injeção plástica, por exemplo, que você precisa comprar um maquinário, precisa ter uma pessoa especializada para injetar. Mas acho que também isso serve para muita coisa, né, Davi? Claro. Às vezes a gente pensa que é muito difícil empreender, de produzir alguma coisa, mas se a gente for um pouquinho atrás, a gente acaba descobrindo aí o caminho das pedras. E não é tão difícil assim quanto parece. Até na internet mesmo ensinam muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Tem muito guru que nunca empreendeu ensinando a empreender, mas tem muita gente bacana fazendo... Deixa eu só fazer o jabá, né, o Saad é um desses. Ele está hoje como CEO da ESPRO, que pega jovens que não tiveram oportunidades e cria oportunidades para eles iniciarem tanto em estudo quanto em empreendedorismo, cara. Assim, é muito, muito, muito legal, assim. Algumas coisas que a gente vê à nossa volta. Aí me fala outra coisa, cara. China. Nesse evento, nesses eventos como esse, aparece a China? Nesse evento de Mirassol não apareceu ninguém. Tá. Mas nessa do fim de agosto aparece muita gente. Aparece muito stand de chineses ou de representantes, né, de produtos chineses. Quando eu digo chinês, aparece o chinês mesmo. Ou cara mesmo, nem fala português. Exato. Ou fala espanhol, né? Então, você acaba conseguindo conversar com eles, eventualmente até fechar parcerias. Hoje, no nosso momento, a gente não importa, mas está nos nossos planos. Porque a tendência é que eles dominem tudo, né, Davi? Pelo menos... É mesmo. O preço no teu setor também é de derrubar. Também. São coisas... Acaba comprando muito barato, né? E o custo de mão de obra aqui no nosso país, ela é muito alto, né, Davi? E pra você investir num pátio fabril, num produto novo, é tudo um custo muito alto. E o pessoal diz que na China não é preço de banana, mas é muito mais barato do que aqui, né? Não só isso, cara. Deixa eu contar pra você e pro ouvinte um caso aí, vou tomar alguns minutos. Mas que ele é verídico e ele é importante, cara. A Jack Motors veio pra cá, fez um baita de um barulho, Faustão, Rede Globo, caramba, e desapareceu depois, né? A Jack Motors, cara, ela... Por que que desapareceu? Porque começou a haver uma pressão que ao entrar aqui, ela tinha que fazer um número de contratações de pessoas brasileiras pra trabalhar. E esse número era 85% dos funcionários. Então eles queriam mais ou menos que só a gestão fosse chinesa e que a produção fosse toda mão de obra brasileira pra gerar emprego. Justo. Até aí, eu acho que é isso aí mesmo. Você veio pra cá, tem que dar emprego pros nossos e não pros de fora. Até aí eu tô concordando em gênero, número e grau. Entretanto, o chinês começou a ficar bravo, bravo, bravo e começou a trazer chinês, começou a trazer chinês, começou a trazer chinês. De repente teve uma denúncia e que não tava correspondendo aos 85, foram olhar a 60 e poucos por cento, não me lembro o número exato, né? Aí, baixa todo mundo lá, fiscal, acordos e ministros e todo mundo. E o chinês pega e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte? Isso é fato verídico. Pegou o nosso ministro do desenvolvimento, então, tava na cadeira, e deu um rolê no pátio dele. E falou, ó, tá vendo a planta? E abriu a planta. Tá vendo o meu pátio Fabril como ele é? Tá vendo quantas pessoas eu tinha? Eu não vou lembrar as unidades, mas era 800 e alguma coisa brasileiros trabalhavam no pátio do cara. No final do dia, 200 carros. 800 cara, no fim do dia, 200 carros. Fim da semana, fim da jornada, né? Na montagem, 200. Ele falou, vamos lá agora, liga pra sua mulher, nós estamos pegando avião agora. E voaram pra China. Ele foi dar um rolê, tá vendo o meu pátio? É o mesmo, é o mesmo, é a mesma planta, o mesmo formato, as mesmas máquinas. Que eu não sei se você sabe, a Jack Motors comprou as antigas fábricas da BMW. A BMW até 2001, era a Jack Motors depois. Então, ele levou o mesmo, mesma coisa, mesmo tudo. 600 pessoas, fim do dia, 300 carros. Fim da jornada, 300 carros. Então, a gente tava falando de gente... Aí eles falaram, e aí, o que a gente podia fazer? Os caras caíram matando, não, não tem jeito, você tem que fazer. Por quê? Você tá acusando a gente de mole? Ele falou, é, e aí os caras tinham instalado aqueles sensores de presença nas botas de segurança, que tem aquela chapa de metal, pra garantir, na bota de todo mundo. E aí eles tinham o mapa de quanto tempo o brasileiro passava no cafezinho, escondido no banheiro, na rua, no cigarro, no... É enorme o tempo. A média, média, de um brasileiro dentro da Jack Motors no banheiro, tava 28 minutos. E ele ia três vezes por dia. É uma hora e meia da jornada jogada fora, quase. Então, cara, a gente tem uma cultura de se aproveitar do patrão. A gente tem mesmo. Na indústria, a gente tem uma cultura. Quando você fala de muita gente junta, a gente tem uma cultura do... A gente tem um governo que multa você se você mandar um cara embora. Você tem 40% de multa no FGTS. Esse é o nome, multa. Você não pode mandar um cara embora, mesmo que ele esteja fazendo força para ser mandado embora, né? Então, a gente tem uma dificuldade. E aí o chinês fica mesmo mais barato, né, velho? É, infelizmente, né? Mas eu acho que a gente tem capacidade para mudar isso, Davi. Em algum momento, a gente vai ter que se mexer e entender que a gente só vai conseguir construir um país mais legal se todo mundo estiver envolvido, né? Se todo mundo estiver no mesmo barco. É verdade. Mesmo porque tem muita gente que eu converso, que são pessoas que trabalham para outros, né? Por assim dizer. E quando você pergunta o que ela realmente gostaria de fazer, ela quer montar um negócio próprio. Ela quer empreender. Sim, quer. É muito raro encontrar... O brasileiro é muito empreendedor. É muito raro eu encontrar alguém que fala, não, eu quero continuar trabalhando aqui, no meu patrão, quero construir uma carreira aqui. Outro dia eu vi algum dado, eu não lembro exatamente como era, mas o termo carreira, né, Davi? Hoje já não faz mais sentido para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Deus que me livre ficar trabalhando 30, 40 anos na mesma empresa. As coisas mudam muito rápido, as vontades mudam muito rápido. Hoje é o carro compartilhado, amanhã é o carro elétrico, amanhã... Ontem já estava falando também de carro voador. Então, a gente não sabe, né? Onde a gente vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu tenho acompanhado também no Instagram, Davi, muitos empreendedores desses de sucesso, né? Que tem histórias muito bacanas para contar. E um deles falou, cara, não faz mais sentido você ter um planejamento para 5 anos na sua empresa. Porque daqui um ano, a coisa já mudou completamente. Daqui dois anos, você já não sabe se você vai estar fazendo a mesma coisa. Daqui três anos, você já não sabe se o produto que você mais vende hoje ainda vai existir no mercado. Então, você tem que estar muito antenado para essas coisas. E o povo brasileiro, nesse sentido, é muito bacana. É verdade. Se vira nos 30 para fazer o negócio acontecer. Absorve tudo, adapta tudo. Agora, realmente, a gente precisa aprender a sair debaixo da asa do governo, né? Esperar que alguém vai fazer alguma coisa pela gente. Porque eu acho que esperar por isso não vai dar certo. Ontem, nesse curso que eu estava fazendo, eu comecei a pensar numa coisa interessante também. Porque hoje, muito se fala em experiência do cliente. Então, as empresas hoje, elas brigam para oferecer a melhor experiência para o cliente. E eu comecei a pensar comigo mesmo. Quando que o serviço público vai começar a fazer isso para a gente, né? Será que em algum momento a gente vai conseguir ter isso? A gente tem algumas bênçãos aí, né? A gente tem uma mudança bem grande nos fiscais da Receita, que a gente tem acompanhado, tem visto. E é bem legal a cultura deles. Está mudando muito. Quando o governador Márcio França, quem tivemos a grande oportunidade, né? Após o outro dia, de conhecer no evento, o Márcio França. Ele assumiu, a gente conheceu, conversou com ele. Ele foi um dos caras que começou a colocar os fiscais da Receita em formato consultivo e não em formato de punição. Em não formato punitivo. Infelizmente, quando entrou o Alckmin, ele acabou com isso. Então, isso é o que o eleitor não vê, né? Essas coisas, o eleitor não está informado, essas notícias não chegam, o que é uma pena. Mas a gente tem uma mudança e a gente tem, sei lá, algumas coisas como, por exemplo, um poupa-tempo, que, bem ou mal, é uma maravilha aquilo, né, cara? Realmente. O atendimento é bom, as coisas acontecem rápido. Você nem acredita que serve ir lá tão rápido. Exatamente. É um volume tão grande de trabalho e os negócios acontecem, né? Isso tem mesmo. Mas vamos voltar ao mercado pet. E tecnologia, cara? Eu estive recentemente na Campus Party, né? A gente teve as Campus Party desse ano, a gente estava lá. E tinham algumas coisas incríveis, como, por exemplo, era, se eu não me engano agora, desculpe se eu estiver falhando, meu amigo, mas era o Zen Pet. E o Zen Pet é um comedor automático, como muitos outros têm aí, controlado por aplicativo, pela internet, com direito à câmera para você ver o seu cachorro quando ele está comendo e uma balança que controla quantos gramas o seu cachorro está comendo por dia, o seu gato está comendo por dia. Então, ele é um dispenser automático. E ele é IoT, Internet of Things, aonde ele, inclusive, você cadastrar em um site, como, por exemplo, o AZ Pet, fica aí a dica, você, quando está acabando a ração, ele sozinho já manda para o usuário, o proprietário, uma mensagem, está acabando a ração, compre, e o AZ Pet está vendendo a tanto. Você só precisa dar um ok, confirmar a compra, e você compra, faz a compra e emite. Caramba! Dá pesada, né? Sim. Então, você consegue ver você vendendo isso, distribuindo um produto desse, cara? Você acha que… Como é que você acha a penetração de um produto desse entre R$ 850 e R$ 1.200 para o seu cachorro comer? Ó, Davi, eu acho que faz sentido o produto em si, mas realmente o custo, né? Eu não sei se é viável. Isso, provavelmente, a empresa vai avaliar. Não sei se também está captando recursos, às vezes, para tentar desenvolver melhor o produto. Porque eu vi um produto similar desse num treinamento também, que eu fui. Ah, tudo que vem para agregar o bem-estar ali do animal é bem-vindo, né, Davi? Só que eu acho que a gente não pode esquecer de um grande detalhe, né, Davi? Que, no fim, são cachorros e gatos, né? Eles são animais. Então, os próprios adestradores, psicólogos, falam que se a gente for tratar os pets como seres humanos, a gente vai ter problema, o cachorro vai começar a ter problema, vai começar a roer lá a pata, vai fazer a necessidade onde não deve. O retrô hoje do pet é levar o cachorro para passear, para levar no parque. Porque hoje eu vejo isso em algumas pessoas até, né? Elas querem ter o pet só por ter um pet, por ter um cachorro. Porque está na moda, porque é bonito ter gato agora. Mas a gente não pode esquecer que eles são pets, né, Davi? Que eles são animais e eles precisam de diversão. Hoje tem um segmento muito bacana no mercado pet, que são os brinquedos educativos, né? Então, é um comedouro que dificulta o cachorro para comer, mas ele consegue comer, obviamente. Sim. É um brinquedinho para gato. Para administrar a ansiedade, eu vi. É um brinquedinho para gato que faz ele aguçar os instintos dele. É o que chamam de enriquecimento ambiental, né? Essa é uma parte muito importante para o pet, que eu acho que deveria ser... Deveria ter mais produtos ainda e uma maior penetração. Esse tipo de produto deveria ter uma maior penetração. Repete o nome? Como é que eles são? Enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental. Brinquedos educativos, né? Cara, muito louco isso aí. Tem brinquedos muito interessantes. Tem... como que você diz? Você tem desses lá? A gente tem alguns, sim. Tem o pet ball, né? Que é uma bolinha que você coloca a ração dentro e o cachorro tem que brincar de tirar a ração. Tem... tem uns tabuleiros, que aí você coloca o petisco em alguns orifícios e o cachorro tem que abrir o orifício. Então, faz o cachorro se divertir e pensar, né? Entre aspas, né? Ocupar a cabeça. Sim. Cara, que muito louco. Eu vi na internet, tem um vídeo famoso aí de um Bull T.R.E. Que ele tá comendo, comendo, comendo. Fica puto, joga pra cima, esparrama tudo e come do chão esparramado. Também tem, né? Mas... Mas eu também já vi eles comendo bonitinho, aprendendo. Tem um amigo meu que tem duas boxers, que é a Isa e a Bela. E... Elas também têm um comedorzinho desse. E elas comem bonitinho e realmente diminuem a ansiedade, né? Deixa eu voltar no seguinte. A gente chama empreendedores compulsivos e o nosso logotipo é um band-aid. Isso porque a gente fala que todo empreendedor tem suas cicatrizes. Você, cara, quais são aí as suas maiores ou a maior cicatriz que te fez aprender alguma coisa e você dividiria com o pessoal aqui uma porrada que... A cicatriz, a gente fala... Cicatriz é o quê? Aquilo que machucou, ficou a marca. Se você cutucar, ainda dói. Mas serve pra você lembrar de nunca mais fazer aquilo. Cara, Davi, eu vou me remeter aí antes da crise, né? Hoje eu vejo que eu estava num momento que achava que o negócio estava a ganho, que a economia estava bem, que o meu negócio ia acontecer simplesmente porque ele já existia. E quando a crise veio, apesar de não ter afetado tanto o nosso mercado, ele veio, ele acaba afetando, né? A própria autoestima dos funcionários, o cliente bom que comprava antes 10 mil passou a comprar metade disso. Então, essa crise fez a gente se mexer, né? Então, como eu disse no começo desse programa, esse ano a gente tirou o ano pra se mexer. E se você me perguntar qual a decisão que você tomou, é a decisão de não esperar mais alguém fazer as coisas pela gente e não achar que o jogo tá ganho. Porque a gente também nunca pode achar que sabe tudo, né, Davi? Claro. A gente sempre tem alguma coisa pra aprender, a tecnologia também sempre tem alguma coisa a mais pra mostrar pra gente. Os relacionamentos, que nem eu comentei com você, são uma parte muito importante. E justamente nessa fase que todo mundo tá cheio de cicatriz, é o melhor momento também pra trocar experiência. E a gente aprender a não fazer de novo o que a gente fez no passado, né? É. Cara, você falando assim, qual a chance de alguém que tem um pet shop ir lá e encontrar você lá e conseguir conversar com você lá, assim? Lá na distribuidora? É, lá na distribuidora. É 100%, pode estar mais do que convidado. É mesmo? Onde é lá? Fala, me deu. Faz o jabá. Vamos fazer o jabá de Fábio Silva, My Pet Brasil. Onde é lá? A gente tem um depósito que não tem fachada, tá? De pet shop, mas dentro do depósito, entrando lá, tem um baita de um churrum muito bacana, bem colorido, com bastante produto. Inclusive, as consultoras de venda que vão dar dicas de como montar um negócio. A gente fica no Sacomã, na rua Alencar Araripe, número 212. Das 7h30 às 17h, só fecha o horário do almoço do meio-dia uma. É onde estivemos hoje lá, né? Melhor forma de acessar é pela Nhanhamelo. Nhanhamelo, pela Panterantes. E antes da ponte, viu, gente? Sobe antes da ponte, eu já subi depois, e aí é feio lá. Como é que chama aquele lugar lá? É, o Sacomã ali, tem o Heliópolis. Heliópolis, é, cara. Gente, foge da Heliópolis, olha no Google antes, porque eu já entrei pelo lado errado. É longe da Heliópolis, mas eu entrei pelo lado errado e a volta é feia e assustadora. Mas pelo outro lado é lindo, quando você vai lá pela Anchieta, né? Sim. Pela Anchieta, é super tranquilo. Então estão mais do que convidados aí. Até para trocar ideia sobre empreendedorismo, né, Davi? É, é. E eu queria até falar um outro negócio, cara. A gente tem poucos minutos ainda, mas dá tempo da gente falar. Você hoje estava falando de sistema, ARP e tudo mais, e o quanto que as pessoas não controlam isso. Vamos falar rapidamente disso. Quanto que isso impactou em você hoje? E você usou um termo muito interessante. Você hoje falou assim, putz, cara, eu me rendi ao marketing digital, né? Sim. Isso é muito louco, porque essa frase vem de uma resistência natural que a gente tem, né? De fazer. E como é que foi essa transição para você? Esse processo de decisão disso, como é que foi? Tem uma máxima no mundo dos negócios, né, Davi, que diz, se você não tem dado, você não gerencia. Então, se você deixa o negócio acontecer por si só, beleza, você pode até vender. Mas você não vai saber se você vai conseguir vender de novo, ou se aquele cliente comprou o produto e conseguiu vender aquele produto. Então, a gente tem implementado algumas ferramentas lá para conseguir analisar e integrar melhor as informações. Como dizem por aí também, né, Davi, o dado é o novo petróleo, né? Então, o que o petróleo foi nas décadas passadas, hoje é a informação, é o dado. Então, a gente tem tentado tirar cada vez mais proveito das informações que a gente tem lá dos nossos clientes, de quem acessa o nosso site. Do que o nosso representante está sendo solicitado na rua. Agora, em termos de sistema de gestão, eu indico para todo mundo, né, Davi? Eu ainda vejo muitos pequenos negócios que ainda fazem as continhas na calculadora, fazem a venda no cartão de crédito. E não sabem que estão antecipando, porque o telemarketing das operadoras de cartão também é muito forte. E elas são todas muito educadas, muito formais. Sim. Mas elas querem mesmo, né, de enfiar uma taxinha. Os pequenos porcento, as antecipações e a armadilha da antecipação. E de taxa em taxa, quando você vai ver, não está sobrando dinheiro, né? O famoso se pagar, vender o almoço para pagar a janta. Vamos fazer aquela conta que você me contou, cara. Eu acho legal, se a gente puder, sem medo do Jabai. Você contratou um sistema, que é o RD Station, que é famoso e tal. E desculpa aí, galera da RD, mas quanto está lhe custando por mês isso aí? A gente fechou um plano lá que vai sair mais ou menos 800 reais. 800 reais. E aí a gente pega e fala, pô, 800 reais de custo todo mês é uma sacanagem. Mas ele também faz algumas atividades que outro... A gente não precisa dizer quem é o outro agora, sacanagem. Mas o outro que custava 300, também pode ser suprimido. Pô, Dali, você me perguntando assim, agora eu quero que o RD escute aí, né? Fazer um bom merchan deles. A ferramenta é legal porque ela acaba juntando muito... Ela consegue aglutinar muita informação. Que hoje eu tenho em ferramentas separadas. Então ela acaba juntando tudo em um. E o fato é que hoje tem muita ferramenta disponível. Similares. Tem outros ou não, estamos fazendo propaganda, gente. Procurem similares. Se você procurar no Google agora automação de marketing, vai aparecer uma dezena de opções. E é difícil você escolher qual é a melhor, qual tem o melhor custo, quem vai te oferecer um treinamento ou um atendimento mais adequado. É isso aí que eu ia falar. Busque, gente. Nós não estamos falando de propaganda, como eu disse. Busque alternativas. Ele fez uma conta muito bacana. Era isso que eu queria colocar aqui em evidência. É o fato de você ver quando um software vai resolver 3, 4, 5 que você pulverizava antes e agora você consegue centralizar e por isso facilita. No final das contas, no líquido, você vai estar gastando, sei lá, 300, 400 reais a mais por mês. E que se justifica pela facilidade. O tempo que você está economizando, a dor de cabeça, que você atende e principalmente o que você disse. Ter o dado para poder controlar as ações que você vai tomar dali em diante, né? Então pesquisem quais podem te atender. Chama os caras. Não tenha medo de dizer não para o vendedor, né, cara? Fala não, chama. Deixa o cara te vender. Fala não e espera vir o outro, conhecer o outro. Fala não, firme, duro. Não se comprometa. Deixa vir o outro e principalmente quem puder te dar suporte e treinamento, né? Acho que é por aí. Beleza? Quer deixar um recado para a galera que a gente está encerrando? Ô, David, de novo, queria agradecer você pela oportunidade de participar do programa. Foi muito legal. O estúdio aqui é muito massa, né? É legal, né, cara? Eu sou fã também. E vocês estão de parabéns aí pelo programa. Espero voltar em outras oportunidades. É isso aí. Gente, muito obrigado também. Vou agradecer hoje um pouquinho mais, que temos um tempo para conseguir. falar que no controle do ar-condicionado, Gabriel Pazotto, sempre deixe passar o nome do nosso corredor X aqui. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pela audiência. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.